A operação saturação realizada nesta sexta-feira, das 16h às 23h, no Anel Central, nos bairros Tatuquara, Pinheirinho, Cid Cercado e Cidade Industrial, região sul de Curitiba, resultou na abordagem de 440 pessoas, das quais duas foram presas e quatro encaminhadas, e na vistoria de 128 veículos, sendo que 12 foram notificados e três atendidos. O comandante da operação, Capitão Wagner Lúcio dos Santos, informou que os locais foram definidos com base a informações levantadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Bloqueios com vistas a localizar armas, drogas, veículos roubados ou furtados e prender foragidos da justiça foi o principal objetivo. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar recolhe as principais ocorrentes, tem um banco de dados das principais ocorrentes, que são mapeadas, que nós chamamos de mapa do crime, e daí a companhia de eventos realiza operações visando minimizar a criminalidade nessas regiões. A polícia busca armas, foragidos, drogas... Exatamente, principalmente armas e drogas, e pessoas que são foragidas com mandado de prisão em aberto. No momento nós temos quatro pessoas detidas por porte de entorpecente. E aqui no bloqueio policial nós temos uma pessoa presa por embriagueio e a apreensão de sete veículos. Os moradores do Fixer, que está para o trabalho da Polícia Militar? Eu acho muito importante, muito importante. Espero que sempre tenha, todo mês, sempre tenha essa operação. Está precisado muito. Estou achando ótimo, tá? Inibe bastante os ladrões, que tem muitos assaltantes de mercado. Tem gente que tem um mercadinho de nada, as pessoas pensam que tem dinheiro. Chega lá e rouba. Não sei o que, estou provando muito aqui. Eu sou morador daqui do Fulmini, e aqui o pessoal passa cento e pouco por hora aqui, ó, fazendo cabalinho de pau aqui, tudo. E aconteceu ali, ó, arrebentado uma porção com um cabalinho de pau. É muito boa a operação aqui.